Nos episódios anteriores... Você esperava por isso. Queria levar vocês dois comigo. Nos vemos há 60 anos. Fica comigo. Vamos lá, cara. Está tudo bem. Está tudo bem. Só fique acordado. Fique acordado. Está tudo bem. Meu Deus, Aidan. O que aconteceu? Certo. Traz o Jason aqui com um catáter largo. Eu tenho que fazer uma intravenosa. Fala para a Marta liberar uma sala de operação. Não. Só sangue. Não, não. Deita. A gente cuida disso. Nora, ele precisa de uma transfusão. Vai agora. Olha, eu falei que tem coisas que eu não posso explicar. Esse é o seu segredo? Sem sala de cirurgia. Nem médico. Só sangue. Por favor. Por favor. Acho que isso não vai dar certo. Por muitos motivos. Dois anos antes. Mas por um tempo. Um breve e excelente momento. Deu certo, não foi? E eu me senti humano. Vivo. Mas você estava certo. Um segredo destrói as coisas. É feito cólera. Sombria. Corrosiva. Oi. Eu não tenho nenhum dinheiro. Ah. 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 Nem tem de correr, filhote. Sabe que te pegaremos. Lua cheia só daqui duas semanas. Mas o que é isso? Mas olha só. Você não sabe mesmo, não é? Bom. Isso. É como o mundo funciona. Você e os outros cães aí embaixo. E todos nós aqui em cima. O que são vocês? Pequenas criaturas de Deus. Marcos. Marcos. Ei, Dan. Dá pra acreditar? Nem dá pra tomar um café sem topar com o vira-latas hoje em dia. Então vai bater nele duas semanas antes dele se transformar? É como bater numa garotinha. E o shopping vai ficar tão orgulhoso. É uma longa história. A maior parte é inacreditável. Mas é hora de você saber a verdade. Agora que não tenho mais nada a perder. O sangue tá vindo. Vai ficar tudo bem. Vai. Agora é só esperar. Vai pra sua porta. Não vou. Eu vou esperar pra ver que ele tá bem. Sally. Não. Não perca por minha causa. Se eu morrer... Estou pronto. Estou pronto. Ethan. Vai. Eu sou o Wade. Você é um deles. Acho que sim. É bom. Obrigado. Mas eu vou embora antes que você me mate. Se não se importar. Ei. Eu não vou te machucar. Vem. Deixa eu te ajudar a se limpar. Eu sou um enfermeiro. Eu posso... Sério? Tudo bem eu ser um vampiro. Mas acho estranho eu ser um enfermeiro. O que é isso? Vem. Vamos. E para o seu governo. Não seria... Exatamente... Como bater numa garota. Quando eu for embora... Quero que você pelo menos saiba o que eu era. Quero que saiba quem você é pra mim. Nada mais importa. Não mais. Episódio Começando com um ponto final. Não. 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 Cadê a minha porta? Não. 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 O que é isso? Está tudo bem. Nos conhecemos ontem à noite. Celine. É. Desculpa. Eu só estou meio... Eu não sei como é que eu estou. Desculpa. Vá para casa. Turma, coma alguma coisa. Não posso deixar ele aqui. Vai ajudá-lo melhor descansado. Existem coisas. Bom, é uma coisa. Lá fora. Que quer matar o Aiden. Uma coisa que você não entenderia. Bishop e os vampiros? Já entendo isso há muito tempo, Josh. Mas não se preocupe. Eu sei como lidar com o Bishop. Vá para casa. Você ficou aqui a noite toda? Eu acho que saí entre duas e três horas. Foi quando realmente ficou claro que você não ia me contar nada. Eu sinto muito. Eu agradeço o que fez. Sei que quebrou o protocolo. Josh, eu mandei o protocolo para o inferno. Meu Deus, se alguém descobrir... Que seja. Está feito. Mas se eu for arriscar o meu emprego e... Eu sei lá. A minha vida. Se eu for assumir esse tipo de risco... Tem que me dizer se vale a pena. Eu não sei o que dizer. Sério? Eu vou ter o bebê. Não tinha certeza, mas... Agora sim. Nora, isso é ótimo. Eu... É maravilhoso. É. É. Seria assim. Se eu sentisse que tenha um parceiro. Mas eu estou começando a achar que... Talvez não tenha. E tudo bem. Mas se for esse o caso... Eu preciso me preparar. Eu quero ser essa pessoa para você. Mas não pode. Você quer ser essa pessoa... Mas não pode. Quer me dizer a verdade... Mas não pode. E eu quero continuar sendo o paciente. Mas não posso. Desculpa. Ele chegou tão perto. É por isso que está demorando tanto para curar. Se você tomasse sangue fresco... Já estaria curado. Beba do meu. Não. Não seja tolo. O Bishop vai vir atrás de você. Não pode lutar com ele assim. Selene. Eu teria que beber todo o seu sangue. Eu prefiro morrer por você... Do que de câncer. Vou, meu coro. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso ir para casa. Todas as viaturas estão cumprindo as principais regiões do Benito. Nenhum sinal de desordem ou violência por enquanto. Entendido. Estaremos na escuta. Pelo que consta, os bairros mais visados... Continuam sob vigilância integral. Mas até agora não recebemos nenhum chamado. Correto. Estamos aguardando o próximo sinal de cada viatório. Tenente. Não ocorre nenhum ocorrido nos últimos 40 minutos. Verifique-se. Sane. Oi. Tudo bem? Não aparece na delegacia há dois dias. É. E você ainda me pegou cochilando hoje. No seu carro? O que houve com o seu rosto? Pois é. E eu vou precisar de ajuda com isso. Por favor! Por favor! A Whedon está bem? Eu sei. Eu estou aqui, droga. Por que você não... No céu? No além? Tomando um cafezinho na nuvem 9? Eu a perdi. Eu cheguei em casa e... A minha porta... Sumiu. Eu sei, eu só... Eu não quero lidar com isso agora ou eu vou começar a jogar as pessoas de torres e enfim. Mas por outro lado... Você é... Praticamente uma pessoa, só que sem ser. Minha porta some e eu consigo fazer isso. Provavelmente não é coisa boa. Ah, eu não sei, quer dizer... Pode ser uma coisa boa para suas habilidades se se manter atualizada nos eventos atuais... Na bolsa de valores e... Sudoku... Não, não deve ser coisa boa. O Whedon saberia. O Whedon saberia. O Whedon saberia. Selene. Talvez tensa em.. Sin más! Você é bem adestrado? Pode entregar um simples recado? Eu não posso entregar um recado a ninguém porque eu não sei onde ele está. Sabe o que é engraçado? Não, não sei mesmo. Tudo o que eu queria, na verdade, era que o Aidan fosse um vampiro melhor. Que ele abraçasse esse dom. Isso é um dom. Você entende? Eu o escolhi para criar o futuro e ele... Bom, ele agora me odeia, não é? Nós nunca falamos sobre esse assunto. Vai entregar esse recado para o Aidan para mim. Ele e eu vamos colocar um finisto como dois vampiros velhos e dignos que somos. Fala para ele me encontrar na antiga fábrica de roupas amanhã às 20 horas. Quem disse que eu sei onde o Aidan está? Ou se ele está vivo? Você vai dar o recado para ele. Ou então eu vou entregar um recado bem diferente para os seus pais em Ítaca. O que acha que chatearia mais a sua mãe o seu cérebro ou o coração numa bandeja? Isso é novo. Foi o que o Josh disse. É ruim, né? É, acho que significa... O quê? Vai, fala. Acho que significa que você está mais presa à terra. Então eu estou presa aqui, como o resto dos deformados doidos. Você ainda não está sólida, só está mais carregada. Eu vi o Bishop. Ele conversou comigo por um tempo bem chato. Ele te machucou? Ele teria adorado. Mas ele... E aí, então... Vem cá, gente. Quando foi a última vez que nós três nos juntamos para jogar uma boa partida de celebridade? Josh, fala. Ele quer te encontrar. Como homens, homens vampiros, amanhã à noite. Não, não, pera, 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 pera. Por que é que ele quer te encontrar? Ele quer lutar comigo. Quer dizer, matar você. Aidan, não dá. Você mal consegue andar. Isso ia acabar acontecendo. Mais cedo ou mais tarde. Tá bom, eu te amo. Mas essa é a coisa mais idiota que já ouvi. Não estamos em 1782. Você tem escolha. Nós temos uma escolha. Nós não temos escolha nenhuma. Nós somos parte disso. O Josh e eu somos sua família. Sim, e Bishop não vai parar até destruir isso. Não é como eu ter pegado o carro dele sem pedir. Eu frustrei os planos dele de tomar a costa leste. É melhor fazer logo isso. Amanhã é lua cheia. Josh, eu vi o que você fez com aquele lobo. O que o seu lobo fez. O quê? E os vampiros, eles ficaram apavorados. Você é muito mais forte do que qualquer um que eu. Espera aí, espera aí. A Célia é diferente. Ele não tem controle disso. Isso é impossível. É impossível. Ele disse que iria atrás da minha mãe e do meu pai. Ele disse... Nós podemos fugir. Podemos fugir. Você, eu, a Célia, a Nora, nós, nós, nós... Ela me odeia agora, mas eu posso falar com a Nora. Fala com a Nora. E vai embora com ela. Isso seria muito bom. Mas pode esquecer de mim. Desculpa, não. Essa batalha é minha, tá bom? Fim da história. E o quê? A gente se deixa assim? Não vamos te ver nunca mais. Você vai lá e morre. Eu luto. Isso já era pra ter acontecido muitas vidas atrás. E... É uma pena acontecer. Depois de eu conhecer a vocês dois. Dois anos atrás. Oi. Quer saber? O cara que disser que arrumar bagunça não dá futuro está mentindo. Eu passei pelo RH com total louvor. E o meu rosto de clube da luta? Adoraram. Você é melhor do que isso, mas já é um começo. Não, eu não sou tão melhor assim. E trabalhar num hospital vai ser praticamente igual ao que era a minha vida antes. Vassoura, arruma, junta, limpa. Então, valeu. E a pergunta... Por que você está fazendo isso? Estou tentando... Sei lá, ficar limpo. Por anos. É, décadas. Décadas? Sério? Sabe, tem programas... Não há mais nenhum igual a mim. Então, qualquer recaída me faz começar tudo de novo. É solitário, é frustrante. Então, quando eu te vi encurralado e sozinho, eu pensei... Não precisa ser assim pra nenhum de nós. E essas... Essas recaídas? Qual é a frequência que acontece? Josh, pra ser meu amigo, tem que parar de achar que eu vou te matar. Tá bom. Eu sei que está com medo. E sei que tem uma família a caminho, mas não podemos não fazer nada. Eu estava pensando a mesma coisa. E o que faremos? Acho que está certo. O que é sobre o lobo? Aquele quarto lá no porão. Se pudermos levar o bicho até lá e você puder fechar a porta... E trancar com nós dois lá dentro... Pode fazer isso agora? Acho que posso fazer isso. Ray estava certo. Quando a coisa fica feia... Sou um assassino. Eu não sei o que mais a gente pode fazer. Isso é loucura. E mesmo assim... Parece até fácil demais, não parece? Você diz a parte em que eu me transformo em lobisomem... E tento assassinar um vampiro de 500 anos... Super nervoso e enlouquecido. Não... Não parece tão fácil. Você é um lobisomem muito assustador. É sério. Ah, meu Deus. Tipo super, super do mal. Muito assustador. Tá, então... Não diga nada para o Aidan. Não diga você nada para o Aidan. Não, é sério. Não diga nada tipo nada. Não... Não dê nenhum olhar especial. Não fique emotiva. Nem nada. Nem... Nem dê uma de série. O que você quer dizer com isso? Você me perguntou por que não te esperei todos aqueles anos. O que aconteceu? Eu saí para caminhar. Tomar um pouco de ar. Eu ia naquele trem com você. Mas ele tinha outros planos. O que ele fez com você? Eu não devia ter desistido de você. Eu devia saber. Selene, meu Deus. Eu sinto muito. Não sinta. Estou pronta para a Ereda. Mas não posso morrer sem saber que você viverá de verdade. Recupere sua vida. Por nós dois. Um. 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 ele topou lutar mas quer fazer isso aqui tem um quarto lá no porão ninguém vai ouvir vocês lá embaixo no mesmo horário e deixa eu falar o fato de estar nesse carro com o adesivo de vai à escola é muito errado de várias maneiras bom garoto você sabe que não precisa fazer isso né você sabe que nós não sei claro eu sei só que me anima tá eu vou me transformar em lobo e você vai para sua batalha horrível parece a noite de uma partida de futebol ou algo assim armado você já jogou futebol eu já fui a jogos sabe o que devemos fazer devíamos encomendar aqueles produtos orgânicos dos fazendeiros locais seria legal eu cozinharia e me envolveria mais seria bom tá eles iam mandar um pouco de couve é couve é legal é muito boa pra pra digestão e e e e e e e e e quase seis Onde vai se transformar? Na floresta E depois vai para Ítaca Para ver se a sua família está bem Vocês vão voltar, não vão? Depois de fazerem O que vocês vão fazer? Sim Eu não quero ficar aqui sem vocês Voltaremos E faremos esse lance da fazenda Vai ser legal É melhor a gente ir Acho que devemos ter ido mais devagar No lance de ter uma vida normal, não é? Você vai querer carona? Não, tudo bem Tudo bem, pode ir Vem Boa sorte hoje Te vejo do outro lado Follow me down To the edge of the town The edge of the town Where the graves are Swallowed in weeds In the throes of those trees The throes of the trees My heart lies My heart lies You can be my one If you wanna go You can be my Juliet Now, acho que isso não vai dar certo por muitos motivos Mas por um tempo Por um breve e excelente momento Deu certo, não foi? A verdade é que eu não esperava o que encontrei com você A possibilidade de um futuro do qual eu desisti há muito tempo Mas não posso começar o futuro antes de ajudar minha família primeiro Não só meus pais e minha irmã Os quais magoei por muito tempo Mas minha família aqui em Boston São parte do meu segredo Parte da minha sobrevivência E devo isso a eles Eu não sei se estaria aqui depois dessa noite Mas se eu estiver Eu não sei se estaria aqui depois da minha família Eu não sei se estaria aqui depois da minha família Posso me ajudar? Apenas siga o plano. Quando o bicho entrar por ali, feche aquela porta. Eu vou ficar bem. Só lembre o Aidan de me deixar sair de manhã. Ou de me carregar daqui. Você sabe. Você é uma boa pessoa. Um bom amigo. O Ray estava errado. Você não é um assassino. Você nunca foi. Se cuida. O que? Sally! Sally! Ele está bem? Talvez ele nunca mais fale comigo. Eu talvez nunca mais fale com você por me obrigar a fazer isso. Tem certeza que contou ao bicho que o local é certo? Ela contou. Mas que fofa. Vai. Não, eu quero te ajudar. Sally. Não se preocupe em ferir meus sentimentos. Até mais tarde. Você tirou tudo de mim, Aidan. Você fez isso com você mesmo. Quem sabe. Josh. Como assim, quando eu for embora? Não, eu quero te ajudar. Não, eu quero te ajudar. Por favor. Meu Deus, Josh. Você está bem? Não, não, não. Por favor, sai daqui. Sai daqui. Ai, não. Sai daqui. Ai. Ah. 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 Não! Eu escolhi você por ser corajoso. Mas tem medo da grandeza que posso te dar. Você tem medo de falhar. Você é um covarde atrás de um exército. Nunca foi forte o suficiente para lutar sozinho. Não. Não. E por sua fraqueza, você arruinou minha vida. Me deixa em paz! Você não vai mais me odiar. Você sabe que não pode fazer nada com isso. Dê isso para mim, garotinha. Não! 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 Eu te disse para mudar. Eu implorei para que você mudasse. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Não! 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 Ei! Isso! 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 Se eu soubesse que ia acontecer isso. Achei que o bebê estivesse bem. Eu estava tão aliviado por ele estar bem. Eu me sinto muito. Eu devia ter te contado antes, te preparado. Eu não teria acreditado em você. E não há como se preparar para isso. O que eu vi... Você tem que passar por aquilo... todo mês. Parece que é muito doloroso. E não tem cura. Eu estou tentando descobrir. Mas, por enquanto... Não. Como isso aconteceu com você? Eu estava nas montanhas com um amigo. E... Nós achamos que fosse algum animal. Eu achei que fosse. Mas... Ele matou o meu amigo, Stu. Oh, meu Deus. E aí, ele me arranhou. E só um arranhão foi o bastante? Depois do que você viu... O que eu te fiz passar... Eu vou entender se não quiser mais ficar comigo. Isso vai parecer loucura. Mas... Eu senti que eu estava finalmente te vendo. E agora que eu sei... Talvez nós fiquemos bem. Talvez nós fiquemos bem. Eu tenho que voltar para casa. Tá. Ver como estão as coisas. Tá bom? Eu volto logo, tá? Eu já volto. Tudo bem. Tá. Não, 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 não. Não, não, não. Precisamos de TV a cabo. Isso. E pintura. Não, papel de parede. O que o senhoria vai dizer, não é? Exatamente. Vocês dois não deviam ter feito aquilo. Não foi porque não achamos que não daria conta. É, porque eu daria conta. Vocês sabem disso, não é? Eu sei. Eu sei. E como foi a sua noite? Essa é uma conversa que vamos ter comendo couve. Como foi a sua noite? Quer dizer... Aidan... Caramba. Meus parabéns. Você tá livre. É? O que vai fazer? Acho que vou aprender Krav Maga. Ah, na verdade. Não acredito que ainda não luta isso. Você quer ver? Pode assistir. Aprender uns golpes. Combater cremes fantasmas. Eu gostei. Gostei. O que você vai fazer? Agora que tô aqui pra sempre? Calma, você não tem certeza disso. Não. Mas... Já que eu tô aqui... Chega de esperar. Vou fazer alguma coisa com o meu tempo. Sabe? Eu resolvi minhas coisas com o Danny. Mas ainda tem a minha família. Meus amigos. Então vai assombrá-los, basicamente. Basicamente. É. É o que parece. E todos combateremos o crime sobrenatural lutando Krav Maga. Você chamou uma stripper? Na verdade. Já que a nossa última festa foi interrompida, então de repente achei que ia ser legal ver você comendo pizza. Ah. Ah, meu Deus. Não acredito. Olá. Regman. Você parece bem. Agradeço a você por isso. Veio de tão longe só pra me agradecer. Não precisava se preocupar. Precisava. Você nos poupou muitos problemas ao matar Bishop. Tinha que ser feito. E você tem honra. Então... Está na hora. Hora de quê? Ela quer te conhecer. Ada. Não seja tolo. Você é o líder agora. É claro. Ela quer te conhecer. Eu só não entendo o porquê. Um ano atrás. Você não quer acreditar que essa é a sua vida. É, você acertou em China. Mas essa é a sua vida. Então por que ficar se punindo? Pensa nisso. Um apartamento, podemos ter um quintalzinho, fazer um churrasco. Você nem come. Eu gosto do ritual. Isso nunca daria certo. Você é muito negativo. E você é bem observador. Eu ouvi um barulho forte na escada. E quando eu cheguei, ela já estava morta. Eu ouvi um barulho forte na escada. Eu ouvi um barulho forte na escada. Eu ouvi um barulho forte na escada. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.